Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Triller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição aqui no canal se ainda não está inscrito. Novas informações sobre o caso da menina Ana Sofia que desapareceu em Bananeiras, no distrito de Roma, na Paraíba. Ela tem apenas 8 anos e hoje já completa 9 dias desde o seu desaparecimento. Ela sumiu próximo da residência onde mora com a família, com os pais e mais 8 irmãos. Ela sumiu e não foi mais vista. Inclusive existe uma divergência sobre a roupa que a Sofia estava usando. Algumas pessoas falam que ela estava com um vestidinho florido, azul com uma estampa floral e um laço na cabeça. Mas alguma pessoa da família, alguém da família, teria visto a menina Sofia com uma outra roupa, que seria uma blusa e um short jeans. Então essa é uma interrogação que fica para a polícia investigar o que de fato aconteceu em relação à roupa que a menina estava vestindo. O delegado disse que confia nas imagens que eles têm que estão nas mãos da polícia. Existem imagens de câmeras de segurança que mostram a menina realmente com o vestido azul. Ele disse que essas imagens estão com a data e também com o horário certo. Então, ao que tudo indica, a Ana Sofia realmente estava com aquele vestido azul. Mas por que alguém da família estaria entrando em contradição ou até mesmo inventando essa história? É aí que está a dúvida da polícia. Em entrevista à TV Arapuan, o delegado Diógenes chegou a falar que, ao que tudo indica, a menina está sem vida. Realmente, se eles encontrarem, eles irão encontrar a menina sem vida. Porque já se passaram muitos dias e não apareceu aí nenhum indício de que a menina esteja sendo mantida em cárcere e nem mesmo ela retornou para casa. Então, as possibilidades dela ser encontrada bem já estão se esgotando. E ele falou também sobre essa contradição na família. A família também está sendo investigada, como acontece em outros casos de desaparecimento. Eu vou deixar aqui o áudio. Não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição e o seu comentário aqui no canal. O tempo, ela abre essa probabilidade realmente. Mas as buscas não podem cessar. O corpo do governo está empenhado. E a gente, paralelamente, investigando intensamente. E a questão de proximidade. O senhor também trabalha com essa possibilidade de alguém da família estar envolvido nesse caso? Sem uma dúvida que a gente conta com essa possibilidade. O seu familiar é muito importante nesse tipo de investigação. Há detalhes que a gente não pode adiantar, não pode expor. Não é interessante nesse momento. Mas todas as possibilidades estão sendo verificadas. O núcleo de homicídios, nesse momento, estão sendo ouvidos vários testemunhos, pessoas da família. E as diligências continuam aqui em campo também. É o crime de proximidade. A experiência de que eu está viva é... É remota. É remota. A gente não pode dizer que é inexistente, mas é remota.